Olá meus amigos, bom dia, já passada a meia-noite e hoje é dia de comemorar o aniversário dele do deputado estadual Leonardo Pinheiro de Solonópolis, aqui no distrito de Cangati, aqui no município. Quem está conosco aqui, que fala sobre os parabéns, é o ex-prefeito Cifredo Pinheiro, também o vereador Rosineu do Lima, vereador e radialista, o nosso amigo Chico Caboclo, o ex-vereador de Solonópolis, presidente do PT, Paulo Josino, toda a turma aqui, os amigos e amigas, a ex-secretária Ed Leide também se encontra por aqui, esteve aqui conosco a vice-prefeita do município e o advogado Carlos Ivan, rapaz, seu Chico Caboclo, grande cidadão, grande agricultor aqui do Cangati, também conosco e muitos amigos e amigas com a legionária, os simpatizantes e amigo do deputado Leonardo Pinheiro. Hoje comemora o aniversário 15 de julho, o ano 2022. Uma boa aqui em Cangati, aqui no Bar do Batista. Obrigado pelo cara e obrigado pela sua audiência. Vem comigo aqui para o canal do YouTube, Solonópolis, Ceará e também no blog solonópolis.blogspot.com. Continue comigo, vamos aí. Agora na hora dos parabéns do deputado estadual Leonardo Pinheiro. É de Solonópolis, é da Terrinha, é filho de Ubiratã, é irmão do doutor Valterno. Gente boa, gente amiga, tá com nós. Fredo Pinheiro também aqui conosco. Ótima madrugada, bom dia, né? Já é bom dia já, passou da meia-noite e agora é hora de cantar parabéns para o deputado estadual Leonardo Pinheiro. Alegria entrar no dia do seu aniversário. Você continua, né? Não, não, queria só para, nesse dado momento, a gente fazer uma, cantar uns parabéns para o nosso deputado Leonardo Pinheiro. Milandinho. Milandinho. Eu não estou aqui, esse rapaz me atrapalhou. Deputado Leonardo, nós já somos 12 horas. Entramos no aniversário, no dia do aniversário deputado Leonardo Pinheiro e... Faltou um minuto. A gente aguarda, a gente aguarda. Aí, aí, deu zero aqui. Eu estou aqui numa terra que eu, além de admirar, eu queria dizer a vocês que eu sou filho do Camargo. É? E... Vim aqui com todo prazer, toda alegria, toda satisfação. E, oportunamente, o meu sofrinho, que, quando ele nasceu, eu era prefeito de Salomão. E a mãe dele tirou a licença para ele nascer e eu assumi a prefeição. É, logicamente, histórico. Ele, pelo esforço que ele tem, pela dedicação, pelo amor à causa pública, ao povo, é político e procura, de toda forma, atender a população carente do nosso Estado. Ele não é político para se... Se lo completar, não é político para ganhar dinheiro. Ele é político por vocação, né? Que era a vocação que tinha o pai dele e a mãe dele. Ele, logicamente, juntando os dois, dá uma vocação que ele tem. Então, quer dizer, Leonardo, que você orgulha a família, os seus conterrângulos, os seus amigos, pela vida pública que você desenhou a você, pelos interesses coletivos, da população, de Salomão, não só de Salomão, mas do Estado do Ceará, né? E uma oportunidade dessa ímpar estar aqui no Cangati, comemorando o seu aliviar sábio. Fazendo alegria para todos nós. E eu tenho certeza que, certa vez, quando ele foi candidato, a primeira vez, lá no meu apartamento, eu morava na Beira Mata. E eu até dei um conselho a ele para ele não ser candidato. Aí ele disse, Pedro, vem aqui, na varanda. Eu fui. Ele disse, o senhor está vendo aqui esses apartamentos? Eu lembro, da Beira Mata, tudinho, eu não esqueço de nada. Não estou abrobado, não. Aí ele disse, Pedro, que o senhor me dê esses apartamentos tudinho, que eu não sei candidato, eu não quero. Tá bom, então. Siga em frente. É vocação, é interesse coletivo, social. Você pode seguir em frente. Então, esse é o Leonardo. Beleza. Pessoal, vem. Quero agradecer. Tremo. Só uma calavinha com ele. Vai. Bom, rapaz, aqui. O doutor Leonardo, eu queria parabenizar meu primo, pessoa excelente. E como ele citou aí, ele... Eu conheço ele. Ah, pessoa humilde. Pessoa humilde, pessoa humilde. Pessoa simples. E quero dizer que, nesse momento, nós estamos, parabéns a ele. Mas o presente dele vai vir desde 2 de outubro. Ele eleita deputado estadual para defender nós. Pessoa humilde. Eu posso dizer da alegria muito grande de todo o coração. Meu coração aqui transborda mesmo de alegria e satisfação. E poder estar aqui no meu aniversário, na data de 15 de julho. Eu completo 48 anos, por poder estar aqui ao lado da minha família e dos meus amigos. Meu tipo Irlandinho, meu primo Cifredinho, meus amigos aqui do Cangati, aqui. Eu estou com o Chico Caboclo, estou com o meu amigo Moisés, estou com o Paulinho, uma das grandes lideranças políticas de Solonópolis. Estou com o Pedro César, estou com a Aparecida, mulher do nosso querido vereador Rosineudo. Célito, filho de Rosineudo, Rosineudo, Paulinho, Átila, Tomás Neto, cadê ele? Está escondido, mas ele está aqui, está querido. Tomás Neto, ele está com medo de dar conta aqui. É de leite, né? Mas o Pinheiro falou de uma situação que eu não pensei que ele lembrasse. E quando eu pensei em fazer política, ele aconselhou que naquele tempo seria precoce, seria difícil. E eu disse a ele que se eu tivesse apartamento onde é a beira mais, eu não desistia. Eu queria dizer que para mim a questão não era dinheiro. Não é dinheiro, não é poder, mas é uma questão pessoal, é uma questão de vocação, é uma questão de ideal, é uma questão histórica. Poder dar continuidade ao trabalho que meus pais tiveram aqui nessa terra, nessa região. De poder trabalhar pelos mais humildes, pelos mais desvalidos, pelos mais pobres. Isso é que nos satisfaz muito, principalmente em uma área tão importante que era da saúde. Tanto eu, como meu irmão, doutor Valterno. Então, toda vez que eu fui candidato, já fui quatro vezes, eu aumentei de uma eleição para outra 10 mil votos. Então, só posso agradecer aos amigos, o reconhecimento do nosso trabalho e nossa dedicação. E hoje, no meu aniversário, para mim não podia estar mais feliz de estar nessa terra do Cangati, que tem um carinho tão grande por essa terra, por esse povo. Um distrito aqui na nossa querida terra de Solonópolis. Ao lado de pessoas como do quilate, do calibre e da dimensão do Pinheiro Landim e do meu primo Cifredo Pinheiro, só pode ser uma alegria muito grande. E eu tenho certeza que, se Deus quiser, que esse aniversário, nesses 48 anos, possam durar por muito tempo. Podemos viver mais, mas enquanto tiver vida, tiver forças, nós vamos estar lutando pelo nosso estado, em especial pela nossa querida Solonópolis. Muito obrigado a todos, muito obrigado a todos. Obrigado, Xadinha. Primeiramente, é com muita alegria ter essa oportunidade de estar aqui, ao lado de tantos amigos aqui, e ter o aniversariante aqui. Para mim, é a primeira vez ter essa oportunidade de estar ao lado dele aqui no Cangati. É um orgulho para nós, Solonópolenses, um filho de Solonópolis, deputado, né? Nós temos a oportunidade de ter essa representatividade na Assembleia Legislativa, né? E que sempre está aqui no nosso município. Eu sei que ele é deputado do estado do Ceará e tem lutado muito, a gente sabe disso, né? Mas, não tenho dúvida, nós não temos dúvida do trabalho que ele faz pelo Cearense e faz também pelo nosso Solonópolense. Então, para mim, é um motivo de muitas alegrias estar aqui nesse momento, ao lado do nosso aniversariante. E, como disse bem, esse Frei de Pinheiro, se Deus quiser, nós vamos estar aqui. Nós não vamos só estar aqui no próximo aniversário, mas ele, novamente, voltando para a Assembleia Legislativa, que está com o mandato da Assembleia. Muito bem, Paulo. Obrigado. Valeu, Paulinho. Deixa eu tomar cachaçinha agora. Ei, Leonardo. A foto. Não é parecida, não. É de leite. O verso. Valendo. Leonardo. Eu lhe conheço. O senhor lhe conhece. Eu quero lhe dizer. Eu sou muito obrigado a sua visita hoje aqui no Cangatinho, sabe? Muito bem. Isso aí, Chico. Chico velho. Chico velho. Tamo junto. Tamo junto. Chico acabou. E eu nasci para fazer verso, porque Jesus me ensinou. Eu ando para os cantos e o povo me devaluou. E sou muito graças a Deus, que eu me sinto cantador. Aê!